Oi, meus alunos, tudo bem com vocês? Olha que legal, mais uma aula divertida e trabalhando com ó, pintura! Isso mesmo, e vamos falar de Romero Brito. Romero Brito, né, que fez tantos quadros lindos, tantas pinturas criativas. Então, olha só, eu vou dar uma sugestão na aula de hoje, pra que vocês, aí na casa de vocês, peguem, por exemplo, um pratinho, peguem uma folha, pode ser uma caixa de sapato, isso mesmo, a caixa de sapato, você pode forrar a tampa dela, se ela for colorida, você forra com uma cor, né, pode ser o branco, pra você fazer a arte em cima, a tampa da caixa, você forra toda de branquinho ou outra cor, mas tem que ser clara, pra você depois trabalhar em cima, né, pintar, fazer o desenho. E aí, fica já um quadro, olha que legal, da própria caixa de sapato. Aí, você vai pesquisar, ou até mesmo, no livro de vocês, de artes, tem duas obras, né, de Romero Brito, ó, tem a do urso e tem essa daqui, da xícara, né, também é uma opção, tá, tem essa e esta, uma opção pra vocês copiarem e fazerem igual. Ou vocês podem pesquisar, ele tem de coração, ele tem de borboleta, aqui ó, a tia Pathy pesquisou uma de coração, ó, de coração, de borboleta, de peixe, tem uma mais linda que a outra. Aí, você vai escolher aquela que você gostou mais e você vai produzir a sua própria tela, a sua própria arte. Tia Pathy, mas não tem o quadro, mas é na caixa de sapato, lembra que eu falei? Ou no pratinho, pratinho de bolo, só que tem que ser de papelão pra você poder desenhar e pintar. Pode usar a tinta guache, pode usar lápis de cor, pode usar giz de cera, né, e os traçados também. Vocês desenham bem bonito com lápis grafite e depois vai usando pincel, usando guache, o que vocês acharem melhor. Combinado? Então, mais um pouquinho de Romero Brito pra gente criar. Aqui tem uma caixinha, ó, da tia Pathy, né, usar bastante cor, bastante traços, bastante risco. Depois de pronto, eu quero ver, hein? Com certeza vai ter um mais lindo que o outro. Obrigado pela atenção, até a próxima aula. Tchau, turminha! 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 Obrigado.